O Goblin partiu você ao meio aí, cara. Pegadinha. Acho que tá ali embaixo. É, né? É. Goblin partiu você ao meio. Nossa, metade boa. Dessa vez dá pra defender. Acetado, a flecha é pra caramba. Dessa vez a gente não tá passando fome. Pô, acabei de morrer agora. Pra defender, tomei. Foi dano pra caceta. Se a gente pegar nada, eles vão embora. No servidor dedicado, tá rodando direitinho, né, cara? Não tá travando nada, né, cara? Tomei o ataque do Goblin. De magia, nem vi, né? Voltei. Welcome back. Ih! Ih, sujou. Ih! O mago te acertou lá de cima da torre, Masuque. Lá de cima lá ele, tum, mirou em você. Se vocês saírem da base, vocês saem desse bioma do... Saem dessa ma... Dessa maldição aí. Quase morri, mano. Ups! Depois que a gente terminar isso aqui, bora olhar o que que os NPCs tão vendendo. Porque tem NPCs que vendem coisa explosiva quando eles tão no cemitério. É, né? Tchau, 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 tchau. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Terraria tá bombando mesmo. Pô, tá bombando, cara. 54 mil pessoas assistindo o Terraria, cara. Dá uma olhada aí pra você ver no Twitch. Tá na primeira linha de categorias do Twitch, cara. Olha aí pra você ver. Só no Twitch. Imagina nas outras plataformas. É. Não sei. Não sei nas outras plataformas. O que? O que? Dropei essa flecha aqui, não foi? Dropei 28 flechas dessas. Não vou usar essa flecha não. Deixa essa aqui pra usar numa outra ocasião. Pô, gestor pode usar. Pô, não, pô. É boa a flecha. Sei mesmo. Perfeito para a sua casa. É, só exatamente. Sim, então. Gestor é a melhor flecha pra isso aqui e pro... 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 Pro boss minhoca. Tá pra fazer um infinito de dinheiro, né, mano? Caraca. É, porque não foi uma situação de pirata. É, invasão de pirata é uma das melhores coisas a fazer dinheiro. É, isso aí eu não vi, não. Ah, de um molde a gente vê isso aí. Porque quando tu venta no camarão, vai querer no teu lado. Ai, caraca. Atrás só do Valorant mesmo, né? Bombando. Gente pra caramba na Twitch assistindo o Terraro, eu pensei. Olha o que eles estão vendendo. Antes a gente quer me dar as lágrimas. Bom que nenhum NPC morreu. Acho que eles buffaram as NPCs. Ok, partiu. Traz ele aqui pra arena. Quanto que ele tem de vida aqui? 20 mil? 15 mil, 900. Que dá, hein? Eu dei um dano com a espada nele ali, hein? Eu vou falar, já deu, parceiro. Tem, inventa, que já deu. Inventa, que já deu. Ai, eu vou chula pro Master Dan. Pode chamar o King Slime de manhã, hein? Pode chamar o King Slime de manhã. Pode chamar. Bora fazer. A gente matou o Ai, eu vou chula. Olha essa sacola brilhando, parceiro. Eu vejo a sacola dos outros no chão também. Serve pra mim esse óculos. Aí, Seth, tamo aí. É. Ué, esse estúdio tá dando 30 de dano agora? Ou sempre deu? Sempre deu um bom dano, assim. Pode chamar o Slime aí de manhãzinha. Eu acho que a gente chama ele à noite mesmo. É? Então chama aí, chama aí. Espera só eu me curar aqui. Espera nada. Tu passou os corações pra ele, ou o Masuki? Não, eu tinha usado quando tu falou que era. Ok, ok, ok. Boa. Depois que você ouviu que era pra ele, tu falou. Pra ele não vou dar não, né? Aí usou. Não, eu vou lá. Eu tive que falar, tia. Foi isso que ele falou, você viu? Não, é pra ele não, pra ele não. É usou. Entendi. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Man down Eita Não tinha isso não hein Não tinha isso não né Eu não me lembro dele explodir É O que que são aqueles itens no chão? Você tava com o inventário cheio né O que é essa parada que você colocou aí Brilhando aí Ah o troféu Acho que é por ser Alguém vai querer o set ninja? O set de ninja serve pra mim se eu não me engano Eu tenho Ué chamaram o outro? Avisa pelo menos né Man down Mata esses filatinhos aqui pessoal Mata esses filatinhos aqui Matei Mata 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 Pra cima Mata 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 Mata